Então eu vou mostrar para vocês como instalar o logicamente. Em primeiro lugar, você vai lá no mecanismo de busca e digita logicamente UTF-PR. Ele vem aqui para essa página no GitHub. Aqui na página do GitHub, você desce um pouco. Aqui na descrição tem um link para a seção de downloads. Aqui nos downloads, você faz o download da versão mais recente, que é essa aqui, logicamente, UTF-PR-Alpha 5.1.jar. Ele vai perguntar onde quer salvar. Eu vou abrir aqui uma pasta chamada logicamente, no meu desktop, salvo. Agora, eu vou aqui no meu terminal, cd desktop, cd logicamente, e digito o seguinte comando. Java, menos jar, e o nome do jar. Demora um pouco. Pronto. Está funcionando aqui, vamos testar. Está funcionando aqui o, logicamente, UTF-PR. Está funcionando aqui, vamos testar.